É o Jefinho, hein? Tem! Nova geração da putaria Prazer! Chegitinho que é o louco, eu tô só calado Viajei nessa menina e no jeito que ela senta Fala as coisas loucas que eu sei que ela aguenta Lá no meu barraco já sabe como é que é De guarde lá de frente, safada, tu fode como quiser Me falou que se garante que há muita pressão Patoque, patoque, poque, patoque no bucetão Fábrica de hit Viajei nessa menina e no jeito que ela senta Fala as coisas loucas que eu sei que ela aguenta Lá no meu barraco já sabe como é que é De guarde lá de frente, safada, tu fode como quiser Me falou que se garante que há muita pressão Patoque, patoque, poque, patoque no bucetão Patoque, patoque, poque, patoque no bucetão Patoque, patoque, patoque no bucetão Patoque, patoque, patoque no bucetão Patoque, patoque no bucetão